Pegar na caneta e escrever sobre a vida Desculpa, não consigo Fico sem tinta Um puté de fones que andava sempre sozinho Nunca fui bom com rotas, engraçado, nunca saí do caminho Não vi a ponança, vida sempre com as mesmas fases Não fui uma alma fechada a oito chaves Sempre assim motivado, dedicado, desacreditado Segui em frente com o fardo E eu sei que tu não percebes o ter começado entre quatro paredes Na linha do comboio, a less até ao fim Hoje estou com os grandes, mas nunca me esqueço de onde vim Hoje pelo país dizem que não tenho o suficiente Só mudou o tamanho na zona, não era suficiente Eu disse calma, tenham paciência Sempre digo que os outros não tiveram resistência Muita parte das minhas aspirações Imputidas involuntariamente por inspirações Metias hipop em vivendas de cascais Cultura da garagem com toques universais Sem ligar-se a boca, sempre a tua posse E aquele dia da semana, na, tu és o boss Edson no teu poder, tua alma é nua e crua Tu és o King, filho das ruas Influenciaste o meu creio de uma forma incrível Tu fizeste acreditar que tudo isto era possível E sei que isto não agrada aos senhores da rádio Mas este aqui é o meu som, é o meu perpácio Por fácil, por fácil, por fácil, por fácil Mas este aqui é um arroz A CIDADE NO BRASIL